...enorme, maior do que eu, está aqui nesse púlpito com a responsabilidade de abrir o livro e dele tirar os ensinamentos que Deus quer que nós aprendamos no dia de hoje. No dia que o pastor me convidou para estar aqui hoje, isso tem umas duas semanas, no dia seguinte eu estava gripado e sem voz, não sei se foi o nervosismo, depois que a voz voltou eu fiquei dois dias falando tão grosso quanto o Heitor. E assim, eu ainda não sarei, ainda estou gripado, então os irmãos perdoem se eu tiver que interromper para tossir ou espirrar. Mas o fato é que quando o pastor me convidou, eu orei e Deus já meio que assoprou, mandou um texto. E é um texto pequeno, mas eu precisei viajar no fim de semana passado e aí eu comecei a preparar na volta e aí eu fui para outro texto. E depois um terceiro, um quarto trecho, mas sabe quando não flui assim, você vai preparar a palavra e o negócio não flui. E aí eu fui ler Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, e aí eu encontrei ali um trechinho pequenininho do Martin Lloyd-Jones que me deu o alento para voltar para o primeiro trecho original que eu havia pensado quando ele me convidou. Lloyd-Jones diz assim, É evidente que nenhum homem deveria pregar, a menos que sinta que Deus lhe deu uma mensagem. Isso me deu um certo conforto e me fez voltar para o texto original que eu havia pensado lá no começo das coisas. E eu peço aos irmãos então que abram as suas bíblias aí, é um trecho curto, muito conhecido, está lá em Mateus, no capítulo 5. Nós só vamos ler a introdução do Sermão do Monte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Recomendo a todos que tiverem filhos que os façam diáconos, porque eles desligam o ar-condicionado que vai nos atrapalhar na mensagem. Obrigado, meu filho. Mateus 5, nós só vamos ler a introdução mesmo, só 1 e 2. Eu vou ler a primeira vez, e vocês leiam a segunda vez, diz assim. A palavra de Deus no início do Sermão do Monte, no início das bem-aventuranças, diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Só até aí, gente. Nós não vamos ler as bem-aventuranças, não. Agora repita você, 1 e 2, já. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pai Santo, eis a tua palavra. Lida a palavra proferida pela boca do próprio Jesus, teu Filho unigênito, Senhor. Que é em nome dele, ó Pai, que nós pedimos misericórdia ao Senhor. Que o Senhor prepare, ó Pai, os nossos corações aqui, para aquilo que o Senhor tem separado para nós nessa manhã. Nós te somos agradecidos, ó Pai, de todo o nosso coração. Por essa oportunidade bendita de iniciarmos a semana, no seu primeiro dia, na sua primeira manhã. Ouvindo a tua palavra. Cantando louvores ao teu santo nome. Ó Deus, e... Escutando a pregação da palavra. Então, ó Pai, em nome de Jesus, me usa aqui nessa manhã, Deus. Sou pequeno demais para essa missão, mas... É o Senhor quem vai, ó Pai, pregar aqui, através deste servo. Então, Deus, em nome de Jesus, nos diz aquilo que o Senhor tem separado para nós hoje. E enche o nosso coração com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Missão urbana. Desafios e oportunidades para a igreja. Por que esse texto? Por que só esse pedaço? Quando a gente vai falar de missões, a gente tem muitos exemplos na palavra de Deus que a gente poderia suscitar aqui hoje para podermos discutir sobre esse tema tão atual, desde sempre, mas tão presente no nosso dia, na nossa mente, na nossa igreja. poderíamos pegar o exemplo de Paulo, poderíamos pegar outros tantos exemplos, o exemplo do próprio Pedro, mas hoje nós vamos pegar o exemplo daquele que é o exemplo de todos os exemplos, do nosso Senhor Jesus Cristo. As coisas começaram com ele. Ele é o Evangelho. Então, vamos aprender aqui hoje. Vamos navegar nesse pequeno trecho da palavra de Deus, a introdução do Sermão do Monte. Esse livro que eu mencionei para vocês, do Martin Lloyd-Jones, é um livro grosso, assim, ele inteiro fala sobre o Sermão do Monte. daria para pregar sobre cada um desses versículos num domingo específico até esgotar o Sermão do Monte, porque são ensinamentos profundos, mas a nós hoje nos cabe falar sobre missões. E sobre missões, com esse tema de missões urbanas, desafios e oportunidades para a igreja, hoje nós vamos aprender com Jesus a vencer os desafios da missão. Esse é o nosso sub-tema. Aprendendo com Jesus a vencer os desafios da missão. Para chegar nesse trecho aqui que a gente acabou de ler, Jesus, então, lá no capítulo de número 3, a partir do verso 13, do 13 ao 17, acontece o batismo de Jesus. depois, no capítulo 4, os versos de 1 a 11, Jesus tem aquele tempo de ser tentado por Satanás. E aí Jesus enfrenta um jejum de 40 dias, e depois ele é tentado pelo inimigo das nossas almas. A seguir, a partir do verso 12, no capítulo 4, Jesus, então, volta para a cidade dele, mas acaba estabelecendo moradia em Cafarnaum. E lá no verso 17 do capítulo 4, tem uma notícia muito interessante para nós, porque daí por diante, está escrito lá no capítulo 4, verso 17, daí por diante, passou Jesus a pregar. Então, iniciou-se o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, no verso 17 do capítulo 4. Depois, a partir do verso 18 até o 22, Jesus escolhe os seus primeiros discípulos, que são eles, Pedro, André, Tiago e João. A seguir, então, Jesus começa a fazer os seus prodígios, os seus milagres, a partir do verso 23 do capítulo 4, e começa a pregar nas sinagogas. As sinagogas, elas eram lugares onde os judeus se reuniam para estudar a palavra, entenda-se Antigo Testamento, e Jesus, então, começa a pregar nesses ambientes. Até chegarmos, então, no capítulo 5, onde a gente pode dizer que foi o primeiro grande, a primeira grande pregação pública, aberta, num ambiente fora da sinagoga, em que a palavra de Deus nos dá notícia que o nosso Senhor Jesus começou a pregar. Então, como primeiro ponto, olhando para isso que a gente trabalhou aqui com vocês de introdução, Jesus se humilhou. Jesus é o Filho unigênito de Deus Pai. Jesus teve que se esvaziar da sua glória. Jesus teve que descer a esse mundo em forma humana. E Jesus sabia da sua missão aqui. Jesus sabia que ele seria humilhado, que ele seria surrado, que ele seria injustiçado, que ele seria perseguido, que sobre ele falariam mentiras, injúrias. mas ele resolve se humilhar e descer a esse mundo para poder cumprir a missão que a ele foi dada pelo Pai. Jesus desceu da sua glória. Lá em Filipenses 2, de 7 a 8, eu acho que narra bem essa questão da humilhação de Jesus para poder chegar até o nosso chão, pisar no nosso chão, respirar o nosso ar. Lá diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E não era qualquer morte, era a pior delas e morte de cruz. Jesus Cristo se esvaziou de si para poder vir a esse mundo cumprir a sua missão, para poder vir a esse mundo para que a minha vida e a sua vida pudesse ser resgatada do caminho do inferno. Meus irmãos, quando a gente vai para uma missão, nós estamos aí nos preparando para ir para a Alvorada do Norte com a missão de levar o Evangelho, nós temos que seguir o exemplo de Jesus e nos humilhar. É tão mais fácil você conversar com uma pessoa humilde do que com uma pessoa soberba, não é verdade? É tão mais fácil você conseguir entrar na casa das pessoas quando você se esvazia de si mesmo e se põe na condição de servo. Você vai ali para servir. É tão mais agradável lidar com uma pessoa quando observa nela um caráter humilde. Nós que vamos viajar amanhã, nós temos que ter isso em mente. Não é possível você conseguir trazer para o seu lado a atenção de alguém se você chegar com uma atitude, com uma posição soberba. eu tive um amigo na faculdade, eu sempre cito o exemplo dele, não vou dizer o nome dele aqui, porque vai que ele assiste esse negócio, mas foram cinco anos de faculdade lá na UDF e o meu colega de faculdade, crente, ele tentou me levar para o evangélico, na época eu era católico. E ele me abordava assim, expedito, eu tenho certeza que eu sou salvo, e você? Aquilo, eu via nele uma atitude tão soberba, porque eu olhava para ele, mas quem é você? Como é que você pode dizer um negócio desse? A gente não entendia. E ele me convidou cinco anos para ir na igreja dele, eu nunca fui. Vai que tinha mais dele lá. Então, eu nunca fui. O jeito de abordar as pessoas, o jeito de se colocar quando a gente vai anunciar a palavra da verdade, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu acho que naquela época Deus estava tentando me levar pelo amor, eu acabei vindo pela dor. É muito ruim vir pela dor. Mas foi a forma que Deus me conhece mais do que eu mesmo, então ele sabia que tinha que ser do jeito que foi. mas isso tem que trazer para nós uma reflexão. Se a gente se aproxima do outro com uma atitude soberba, dificilmente você vai atrair aquela pessoa para o lado do evangelho. Jesus Cristo tinha uma forma muito particular de buscar as pessoas. Jesus Cristo tinha um negócio que a gente não tem, ele conhecia o coração das pessoas que ele ia abordar, então aí a gente já está em desvantagem, a gente não conhece. por isso que a gente não pode ir muitas vezes com aquela palavra que vai quebrar o coração da pessoa. Jesus podia fazer isso, nós não podemos. Nós temos que nos colocar de forma humilde, de forma simpática, de forma agradável, de forma que você atraia para si a atenção da pessoa e aí sim você pode anunciar o evangelho da salvação. essa é a forma que a gente deve se portar nesse primeiro ponto aqui de aprendendo com Jesus a vencer os desafios da missão. Jesus se humilhou. Se ele, Jesus, o rei da glória, o unigênito com o pai, se humilhou, por que a gente não pode fazer a mesma coisa? Quem for viajar amanhã vai ver, vai entrar no ônibus, no Pereirão. O Pereirão não é exatamente um ônibus cinco estrelas. Ele já é um senhor idoso, então, na subida você vai ver que vai precisar de paciência, tem umas irmãzinhas que vão atrás do motorista em oração para ele completar a subida. Então, não é exatamente uma viagem em ônibus leito, vamos dizer assim. Lá onde a gente vai ficar é um hotel cinco estrelas, tem lá as suas dificuldades, a gente deve ficar em um ambiente que vamos espalhar ali uns colchão no chão, vamos dormir ali, mas, mesmo assim, é muito legal, porque a gente vai para anunciar a palavra da verdade. Teve um episódio que aconteceu em Rubiataba, na época que o Jefferson ainda estava nessa igreja e ele foi com a gente. andando pelas ruas da cidade, a gente batia nas portas das casas e, em cidade do interior, existe uma característica que, em Brasília, talvez esteja mais ausente. As pessoas são muito mais hospitaleiras. Quando a gente bate na porta, a primeira coisa que a pessoa faz é entrar. E a gente entrava. Aqui, a gente bate na porta, a pessoa vai lá no portão e, às vezes, do portão você não passa. Mas, na cidade do interior, a gente entra na casa das pessoas. Então, a gente foi e a gente entrou na casa de muita gente e, quando entra, já tem que tomar um café. E aí a gente começava a conversar e procurando ali alguma coisa para a gente poder trazer a atenção da pessoa e anunciar o evangelho. Mas teve uma casa em particular e o Jefferson estava com a gente. Quando a gente parou no portão, tinha um senhor numa cadeira de balanço e, antes da gente bater palma, a gente não tinha visto o senhor lá. Ele estava atrás ali de umas plantinhas. antes da gente bater palma, ele, vai embora daqui. Está vendo? Nem todo mundo é hospitaleiro. Não, a gente só vai embora daqui. Eu não gosto de crente. Desse jeito. A gente não pôde abrir a boca para falar. A gente ficou meio surpreso. Estava eu e o Jefferson, acho que mais duas ou três pessoas. a gente já estava no finalmente. E a gente ficou, levamos um susto. Não pode deixar só um panfletico. Não deixa nada aí, não. Vai embora. Eu não gosto de crente. Então, assim, a gente tem que estar preparado, inclusive, para essas coisas. porque anunciar o evangelho é uma batalha espiritual. Entrar nas casas das pessoas e, de repente, abrir um livro que nunca foi aberto na casa daquela pessoa e ler uma palavra que nunca foi lida na casa de alguém é batalha espiritual. E nem sempre todas as casas serão receptivas e agradáveis. Pode ser que a gente encontre oposição. E a melhor forma de lidar com isso é baixar a cabeça e ir para o vizinho. A gente não vai entrar em debate, não vamos entrar em guerra com aquele senhor que, naquele dia, não estava preparado para receber uma palavra. Humildade. Esse é o ponto. Mas o que mais podemos aprender com o senhor Jesus nesse texto que a gente leu? Vamos abrir aí de novo? Segundo ponto, Jesus observou e traçou uma estratégia. Olha lá. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Jesus observou e traçou uma estratégia. Ele ainda não tinha pregado num ambiente aberto com esse tanto de gente, porque na sinagoga, até por questão de limitação de espaço, só ia lá quem estava interessado em estudar a palavra e a plateia era menor, era menos pessoas, mas agora as multidões já começavam a seguir o senhor Jesus por conta dos prodígios e dos milagres que ele andava fazendo. E essa primeira oportunidade de um discurso público, vamos dizer assim, Jesus estava com uma multidão de gente e aí ele observou vendo Jesus, Jesus olhou, prestou atenção no tamanho do problema e traçou uma estratégia. Qual foi a estratégia? Ele procurou um monte. Por que o monte? Porque o monte pode ficar um pouco mais elevado e dali as pessoas iam conseguir vê-lo e ele conseguiria ver as pessoas e conseguiria falar para que todos ouvissem. Jesus foi atencioso, prestou atenção no que estava acontecendo, no que ele podia fazer, foi inteligente, foi sensível e trabalhou com o que tinha. Quando a gente sai para pregar a palavra de Deus, para anunciar o evangelho, quando a gente sai para bater de porta em porta, quando a gente entra na casa das pessoas, quando a gente sai na rua aqui para entregar o panfleto, você não pode fazer atitudes mecânicas. Você tem que estar atento, tem que prestar atenção. Quando a gente entra na casa de alguém, a gente fica procurando, eu aprendi isso com o Luciano Pereira, a gente fica procurando pontos de contato, de repente uma fotografia de alguém e aí começa uma conversa, quem é aquela pessoa? e tal. A gente tem que usar estratégias para poder engatar ali uma conversa e, no meio da conversa, entregar o que a gente foi para entregar, que é a palavra da verdade. Nessa casa onde a gente se deparou com o senhor avesso, a gente ia insistir, ia brigar com ele? Não. Baixamos a cabeça, desculpa atrapalhar, e fomos para a casa do outro. Quando a gente sai com o ímpeto de pregar, aí, por exemplo, tem aqui o João que é dentista, tem a Cidinha que é dentista, e você está lá na sala de espera do dentista, a pessoa está morrendo de dor de dente ali, está sofrendo, suando, a boca inchada, e fala, eu quero te anunciar o evangelho. A pessoa não vai querer naquela hora, provavelmente. Então, assim, tem que ter acessibilidade, tem que ter inteligência, tem que traçar a estratégia correta, tem que prestar atenção. Não dá para sair na rua, igual a gente vai sair lá em Alvorada do Norte, sem prestar atenção nas coisas. O mundo é mau. Então, presta atenção, observa e volta, procura pontos de contato, traça a sua estratégia, usa a logística necessária para que a palavra seja entregue adequadamente, do jeito correto, do jeito mais apropriado possível. Nesse trechinho aqui que a gente leu, o Sermão do Monte ganhou o nome de Sermão do Monte por causa do monte. Estava lá perto do monte, Jesus precisava, queria pregar para aquelas pessoas, e aí ele usou o que tinha, era o monte, e aí, como se assentasse, as pessoas foram sossegando e ele começou a proferir as palavras de verdade. Nesse Sermão do Monte aqui, Jesus usou o que tinha. Ele foi sensível, ele viu, observou, planejou a estratégia, executou e foi uma peça. Nós podemos fazer isso também. Nós temos que estar sensíveis para as coisas que nos cercam, nós temos que observar o ambiente, nós temos que arrumar pontos de conexão com a vida, com a realidade daquelas pessoas que vão abrir as suas portas para nós e aí sim anunciar aquilo que a gente foi anunciar, entregar o presente, que é a palavra de Deus. Jesus observou e traçou a sua estratégia, esse é o segundo ponto. E o que mais a gente pode aprender com Jesus aqui? Bom, depois de traçar toda a estratégia, de preparar o ambiente, de trazer a atenção das pessoas para si, então chegamos no terceiro ponto. Jesus pregou as boas novas. Jesus prega o Evangelho. Tem uma curiosidade aí, gente. O Evangelho é o próprio Jesus. As boas novas estão presentes na pessoa de Jesus. Só Jesus e só ele poderia pregar sobre si mesmo. Porque ele é a boa nova do céu. Ele é o presente de Deus. Só Jesus pôde na história da humanidade dizer eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Quando a gente vai pregar, a gente tem que pregar Jesus. Está certo que na conversa ali no approach você conversa uma coisa, conversa outra, mas na hora de pregar é Jesus que tem que ser pregado. não é a sua vida, não é você, você não é o caminho, desculpe, mas você não é a verdade e você também não é a vida. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Só Jesus pode dizer para os que estão cansados e sobrecarregados para vir para ele. eu amo os nossos pastores aqui, pastor Camargo, pastor Fábio, mas eles não podem dizer isso. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, vem para o Fábio, vem para o Camargo, que eu vos aliviarei, eles não podem dizer isso. Só Jesus pode dizer isso. Então, nós temos que abrir a nossa boca e pregar Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que lá no livro de Isaías, capítulo 61, vamos lá, Isaías 61, eu acho esse um dos trechos mais lindos do Antigo Testamento. lembra quando Jesus estava na sinagoga e ele pegou um rolo e ele leu o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em cião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. esse é Jesus. O Espírito do Senhor está sobre Jesus. Então, é esse Jesus que nos cabe anunciar. Nós assistimos muitas vezes, eu fui de uma igreja antes de ser dessa igreja, era uma igreja batista, que depois saiu da convenção batista e se transformou em uma igreja independente, vamos dizer assim, mudou o nome da igreja e tinha um pastor nessa igreja que era uma benção e esse pastor pecou severamente e isso desmanchou a igreja. esse é o Osasco. Obrigado, Osasco. Quando aconteceu o pecado desse pastor, a igreja se desmanchou. e muitas igrejas, infelizmente, elas seguem pastores ao invés de seguir o Senhor Jesus. E aí, quando tem problema com o pastor, a igreja acaba. Quando o pastor vai embora, a igreja desmancha. Quando o pastor morre, a igreja morre junto. Então, assim, está seguindo a pessoa errada, o Senhor Jesus. é que é o caminho e é esse caminho que a gente deve seguir. E é esse Jesus que a gente vai anunciar. Quando as portas das casas se abrirem para nós lá em Alvorada do Norte, nós vamos falar desse Jesus, da salvação que só existe nele. Desse Jesus que foi o único na história da humanidade que teve autoridade para dizer eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É esse Jesus Senhor e é esse Jesus Salvador que a gente deve pregar com todo o nosso entusiasmo, com toda a nossa alegria, com toda a nossa humildade para que as pessoas conheçam, para que as pessoas se interessem e para que as pessoas se apaixonem por ele. As pessoas têm dificuldade de se apaixonar por um carrasco. Então, nós precisamos anunciar o Senhor Jesus perdoador. O Senhor é juiz? É. Mas ele também é perdoador. Eu, quando fui alcançado pelo evangelho, foi essa característica que me deu uma rasteira. O Jesus que cura, o Jesus que perdoa. Eu precisava naquela época de cura e de perdão. E aí, um trecho da palavra de Deus salvou a minha vida, que também está em Mateus. É aquele trecho que o próprio Jesus diz, você que está são, não precisa de mim. Eu vim para os doentes. E eu estava doente e eu precisava de Jesus. E essa foi a primeira rasteira que eu tomei. E aí, eu não pude resistir. E o Senhor Jesus alcançou a minha vida e alcançou a minha família. E eu louvo a Deus todos os dias por essa maravilhosa graça. Nós temos a oportunidade de proporcionar isso para as pessoas. E, de repente, ler esse texto, você chega na casa, a situação está ruim, fala de Jesus que cura, fala do Jesus que perdoa, fala do Jesus que é rico em misericórdia, que está pronto para curar os doentes. É esse Jesus que o mundo precisa. E é esse o Jesus que a gente tem para anunciar. Essa é a nossa missão. Não só em Alvorada do Norte, mas aqui também. Nas nossas tentativas, quando a gente vai na rua evangelizar, quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente está na nossa vizinhança, nos lugares onde a gente vai, na escola, nas universidades, é esse Jesus que a gente deve anunciar. Não é aquele olha, eu estou salvo, você. Isso não atrai ninguém, isso só atrai e essa pessoa não está entendendo. Só atrai repulsa. Então, a nós nos cabe anunciar o Jesus que salva. Bom, para terminar, vamos recapitular aqui. Quando formos realizar a missão, o que é que precisamos fazer? nos humilhar, sermos humildes, descer do salto, descer da nossa jactância. Entre todas as palavras que você puder usar, escolha aquela mais humilde. A gente pode falar a mesma coisa de vários jeitos, escolha o melhor. Mas, para isso, você precisa prestar atenção, traça a sua estratégia, olhe o ambiente, seja esperto, não seja tolo. Procure os pontos de contato, seja inteligente, seja sensível, observe. E, quando você conseguir a atenção da pessoa, anuncie o evangelho da palavra, anuncie o Senhor Jesus, anuncie as boas novas de salvação. Gente, no sermão do monte, ele é todo, todo ele é maravilhoso. Mas, lá no finalzinho dele, tem uma mensagem que a gente tem que ver. Mateus 7, 27 a 28, diz assim, enquanto você procura, presta atenção, porque a palavra de Deus nos diz que, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Sabe por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus ensinava como quem tem autoridade. E quem tem autoridade para falar? Quando é que nós vamos ter autoridade para anunciar a palavra de Deus e essa palavra, então, fazer diferença na vida de alguém? Quando? Quando a gente viver o que prega e pregar o que vive. não adianta você pegar o pereirão, ir para Alvorada do Norte, dormir no chão, andar no sol, receber um bocado de não, mas quando você conseguir, você pregar a palavra com fidelidade, e aí você sai dali, a pessoa ainda está te olhando, você faz o contrário do que prega. Nós vamos ter culto na praça, nós vamos mobilizar a cidade e vamos fazer um cultão abençoado lá. As pessoas para as quais a gente já havia pregado, elas vão estar lá e você sabe o que vai acontecer? Elas vão nos observar, elas vão observar o nosso comportamento, o nosso jeito e aí elas vão crer naquilo que foi pregado dia anterior se a gente viver aquilo que pregou. Porque ninguém merece a hipocrisia. ninguém segue um falso. Ninguém gosta de hipócrita. Então a nossa palavra vai ter mais consequência, vai ter mais peso, vai ter mais profundidade se a gente viver aquilo que prega. Amém? Que Deus nos abençoe no cumprimento da missão. vamos orar? Deus bendito, em nome de Jesus, Pai Santo, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração, Pai, porque foi foi de fato o Senhor quem nos trouxe essa mensagem para o dia de hoje, Pai. Louvado seja o teu nome. Pai, nos ajuda a viver a missão que nos foi dada com alegria, com satisfação plena no Senhor. Pai, nos ajuda quando anunciarmos o Evangelho, ó Deus, fazermos isso com sorriso nos lábios, fazermos isso com a leveza de quem tem paz contigo, ó Pai. nos ajuda, Deus, a ser relevantes para aquelas vidas que nós vamos alcançar. Pai Santo, nos usa com o poder do alto, ó Pai, com a graça do Senhor, para que ao abrir de nossas bocas, ó Deus, o teu Evangelho possa fazer diferença na vida daquelas pessoas que iam de nos escutar. Pai Santo, usa essa igreja, Pai, não só aqueles que vão para a Alvorada do Norte amanhã, mas aqueles que vão ficar aqui, aqueles que são nossos queridos irmãos aqui no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, no lugar onde nós estamos inseridos, ó Deus, nos ajuda a ser relevantes, nos ajuda, Deus, a sermos, de fato, exemplos para que aquelas pessoas se acheguem a Ti. Nos ajuda, Pai, porque só com a Tua ajuda é que nós vamos conseguir, Senhor. E faz o milagre, ó Pai, ali em Alvorada do Norte, faz o milagre ali, enche aquela igreja presbiteriana de Alvorada do Norte, de gente que vai ser alcançada pelo Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.